Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Márcio Digital Angola, onde na verdade o nosso objetivo é agregar valor para você. Está mais uma vez aí o vídeo de algumas dúvidas, eu pedi ao nosso cliente, o Marcos, da Marcos Pé Computer, para falar um pouco a respeito das encomendas que ele recebeu da Aliexpress. Aí você que tem dúvida, está aí o vídeo para você aprender como é que ele chegou, como é que foi a encomenda. Se você quiser saber mais, ele lá vai passar a falar muito sobre Aliexpress, debaixo da descrição desse vídeo tem um link do canal dele e também tem lá o WhatsApp dele, aqui debaixo da descrição desse vídeo, tem o link e o WhatsApp para você poder falar com ele e ele vai lá te dar as instruções, porque ele está a receber muitas encomendas, começamos comigo e agora ele está a fazer sozinho, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de dar conteúdo e todo mundo consegue fazer, você não precisa passar a comprar comigo, depois que você possa fazer sozinho, vai, 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 vai receber todas as encomendas normalmente. Tá bom então, veja aí o vídeo, estamos juntos e se inscreva lá no canal do Marcos Pé Computer para oferecer mais conteúdos. Estamos juntos, valeu, veja aí o vídeo. Olá pessoal, daqui a Marcos Pé Computer, a sua assistência técnica, hoje estamos aqui a pedido do Sr. René, René Viz Anjos, dono do canal Martem Digital Angola. Bem, estamos aqui para abordar duas encomendas feitas da China para Angola, na qual um telefone, uma placa mãe, são esses produtos que se fez a compra que o Cota René pediu para que nós abordássemos a cerca destes dois produtos. Na verdade, telefone de China para Angola, como é o telefone, quanto tempo durou? Na verdade, para ser sincero, o telefone durou 38 dias mesmo, estava previsto para 45 dias, isto ano passado, mas durou mesmo 38 dias este telefone. E para dizer que recebi uns correios, só para dizer que ele vem bem protegido, eu fiquei super fácil do jeito que eles protegem o telefone, ele vem bem protegido, em qualquer impacto que tiver, é incrível que o telefone pode cair mesmo do segundo andar para baixo, não vai estragar nada mesmo, isto é, do jeito que ele vem, eu até fiquei um pouco super fácil mesmo. E para falar da placa mãe, a placa mãe veio com fogo normal, veio nesta caixinha, veio nesta caixinha, bem enrolado neste papel, depois enrola, e tal, esta aqui é a sua encomenda, a placa mãe, a Mother Bob, na verdade fizemos tantas encomendas, mas estamos aqui para abordar só destas duas encomendas, tchau, tchau, e de resto é resto, pela próxima vamos falar de mais encomendas, estamos à espera mesmo de mais encomendas, na verdade, smart work, estamos à espera de placas mais, estamos à espera de disco duro, muita coisa, capa de HD, tem muitos negócios a virem realmente, não se esqueça de se inscrever no canal, Marcos Campiouras, clica aí no sininho, para que receba mais notificações, quando tivermos vídeos, na verdade, vamos ter mais vídeos, na verdade, teremos muito, 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 muitos vídeos mesmo, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.